Muito obrigada, Josélia, pelo convite. Eu queria agradecer também aos tradutores simultâneos que estão ajudando a gente lá de cima e ao Luciano Dutra, tradutor do Sion, que me ajudou tanto também na preparação para essa mesa. A gente está aqui com o Sion, que é escritor e letrista islandês. Ele publicou o seu primeiro livro de poesia aos 18 anos e, em seguida, fez parte do movimento punk na Islândia. Foi parceiro da Bjork nos Sugar Cubes e continuou compondo para ela. Inclusive, foi indicado ao Oscar pela trilha de Dançando no Escuro. Ele tem só dois livros traduzidos para o português até agora. A Raposa Sombria, pela Hedra e pela Boca da Baleia, pelo selo Tuskets, da Planeta. Os dois estão na livraria. Vou fazer uma propagandinha aqui da Piauí. A gente traduziu os três primeiros capítulos do livro Manastain, que o Luciano traduziu para a gente, para quem quiser ter um pouquinho mais de gostinho do Sion. E aqui no centro, a gente tem o Alberto Moussa, também escritor e compositor carioca. O Moussa é linguista por formação, traduziu poesia árabe para a islâmica e compôs sambas de enredo, canções de umbanda e de capoeira. Sua obra tem farta influência de mitologia afro-brasileira e indígena. Ele acaba de publicar o quarto volume de cinco livros do seu projeto mais recente, que é o Compêndio Mítico do Rio de Janeiro. Esse é a Hipótese Humana, que é o livro mais recente do Moussa. É uma série de novelas policiais, cada uma ambientada em um século do Brasil. Esse é o último que foi lançado na Hipótese Humana e saiu agora pela Record, também tem aí na livraria. E o Moussa venceu, entre outros prêmios, os prêmios Oceanos e Fundação Biblioteca Nacional. Como a Josélia falou, o Moussa e o Sion têm tanto em comum, além da literatura, que como essa mesa não foi precedida por um fruto estranho, a gente pensou em surpreender vocês com o número musical deles, mas eles acharam que funcionaria melhor no final, depois que eles já estivessem mais acostumados ao palco. Então eu sugeri para o Sion, que quebrou dois recordes de salto triplo na Islândia, que ele saltasse para cima do Moussa, porque é capoeirista, para ver como é que ele ia se sair dessa, mas ele achou que era muito ousado, então a gente vai fazer uma abertura mais convencional. Na performance de abertura, a Josélia falou que, comentou o fato de tantas mesas esse ano terem conexão com o Lima, e que nem sempre é o caso na Flip, não precisa ser, mas mesmo assim, essa mesa acho que é uma das que tem menos conexão direta com o Lima, mas mesmo assim eu queria abrir com uma frase dele, do livro Vida e Morte, de MJ Gonzaga de Sá, que é Pouco olha o céu, quase nunca a lua, mas sempre o mar. E é o mesmo Atlântico do Lima, que separa o Sion e o Moussa, e então eu queria pedir para os dois lerem um trechinho dos livros mais recentes deles, para vocês terem um pouquinho do gostinho da literatura deles. Quem quer começar, quer começar você? Do you want to start? I can begin. Okay. I would like to start by thanking you for inviting me here to this amazing place, to an Icelander, it's like being in a dream. The colors, the nature, we only see it in our dreams in Iceland. There are no trees in Iceland. There are no trees in Iceland. and it takes place in the book when the main character, Jonas the Learned, has been too long alone in exile on a small island. When you are from an island, the most horrible thing people can do to you is to send you to a smaller island. And this is what has happened to Jonas. And here he has a vision. It's like being in Iceland. 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 I get byrta. Þegar dagurinn er svo blá kvítur a kvelvingin er ekki lengur umgjörð um brennandi sólina, heldur er sólin eldivíður þess funandi silvurtjálts sem rís úti við sjónarönd og er breygið um alla hina sínilegu veröld. En fjallarhingurinn í norðri, vestri og suðri, tevar eins og tíbrá, er stundum skuggi og stundum ljós en aldrei fastur fyrir auga. Og hafið er dúandi flöyjelstúkur sem liggur þaninn frá ströndum eigarinnar að faltbrún himinsins en eigan sem glampar í efninu miðju er gull, gullur, nappur á fyrðuríkum kotta sem býður þess að verða bældur af barnshöfði himnesku. Og svo er sínin öll stungin klingjandi björtum silkiþræði sem lipurlega er þrættur milli jarðar og hafs og himins og sólarbáls með þeirri miklu sömnál sem klýfur höfuðskepnunar allar. En teikning logandi sömsins að hann væri komin upp að hásætinu handan veraldar þar sem sá situr sem í upphafi laug upp munni sínum og mælti fram orðið ljós og það varð ægi bjart. Jónas lærði situr á steini í fjörinni og starir á þessa verald sem hljóðalaust hefur runnið í eitt og sama ljósblikir. Hann hefur ekki haft af henni augun frá því hann settist þarna og sínin tók að tekna sig og nú eru augasteinarnir á starðið sandkort tára skjólið á aukfletinum þornas. Hann þarf nöðsynlega að blikka augunum en getur það ekki. Sýnin gæti horfið honum áður en að næra að festa smáatriðið hennar sér í minni. Það er nöðsyn ef hann á að geta ráðið hana. Svo verður það ekki umflúið annað hvort dregur hann augunlokið niður yfir augað eða að hann verður blindur. Hann blikkar og í stað þess að hún leysist upp þá bætist við sínina. Lengst í norðvestri í vikur krika þar sem landið mætir hafinu í titrandi sjónkverfingu þar kviknar agnar smár svartur debill og tekur að reyfa sig út á flóan hægt. Ánveðs að missa sjónar á siglandi punktinum hagraiðir Jónas sér á hörðum grjótkotlinum. Hann drefur andan djúft þetta getur orðið löng seta. Hann glennir upp augun og heldur þeim þannig galopnum þar til djöfulegur krampi hefur læst sig í hvern einasta vöðva höfuðsins allt frá munnvikum aftur að hvirli. Og andlitið hefur afmyndast í afkáralegri kvalagrímu. En þá er debillin líka orðin á starfiði litla fingur nögl á kvítvóðungi og sjónarvotturinn vogar sér að loka skjáanum að nýju í örskot stund. Og næst þegar Jónas lítur á punktin hefur hann breytt um lögun hann er ekki debill lengur hann er í læginu eins og tígull svartur tígull sem skrýður yfir silkisléttan sjóin þetta er bátstefni og bátur hinn stefnir á eiguna. Thank you. I just want to say one thing because you said that the Atlantic Ocean divides Alberto and me but if you're from an island you know that the ocean is something that connects people so we are connected by the Atlantic Ocean. Thank you. Thank you for the correction. Robert, you can read um trechinho então de A Hipótese Humana para a gente. Lerei. Primeiro quero agradecer o convite. É uma alegria estar aqui novamente em Paraty, da Flip e da Josélia. Está fazendo um sucesso tremendo. E, bom, vamos lá. Vou ler o início do livro. A Hipótese Humana. Quem se dispõe a abrir o romance policial deseja e espera que aconteça um crime. Vou assim, diretamente ao ponto, a cena que se dá momentos antes do episódio capital. São duas personagens que se movem, um homem e uma mulher. Para quem leu meus outros livros ou lembra que a ação se passa no Rio de Janeiro, é fácil deduzir que não serão casados. Ela, além de moça, é linda, como são, em geral, minhas mulheres. O homem, tipo mais vulgar, tem aproximadamente a mesma idade. Disse que não são casados. Deveria ter dito não serem cônjuges. Porque a mulher, como se intui, tem um marido. Mas essa circunstância não a impede de começar a se despir. Veste uma camisola de linho branco, bordada e entremeada de telas de renda, e uma espécie de ceroula, um provocante caleçom com babados que vai até os joelhos. Fechado apenas num dos lados, com botões de madripérola na cor vermelha. O leitor que estranha o nome ou a descrição da peça, sensação entre as damas da rua do ouvidor, ainda ignora que estamos em 1854, na noite de uma sexta-feira, 13 de janeiro. Seguem-se mais algumas coisinhas aqui. Eu vou pular um pouco a cena, vou avançar. A moça, enquanto se livra daquelas insinuantes roupas íntimas, age como uma dançarina de cabaré. Passeia, roda, requebra, negaceia, até ficar completamente nua. É desnecessário descrever minúcias. Importa apenas conhecer a sucessão dos acontecimentos fundamentais. Num impulso súbito, o homem se lança sobre ela. Não chega a se livrar das roupas. Com violência, põe a mulher de bruxos na cama, dobrada sobre os próprios joelhos, e entra nela com ímpeto, talvez mesmo com fúria. A mulher, contudo, prefere ter o comando. E, corcoviando, dando uma espécie de coice, expulsa o homem, para em seguida empurrá-lo de costas no sofá. Trepada nele, seus movimentos são frenéticos, quase que desesperados. Quem já praticou nessas posições e com tal intensidade, sabe ser impossível manter certo controle, que podem escapar gemidos, até mesmo gritos, que muitas vezes são ditas frases obscenas, num tom mais alto, desafiador, porque essa forma de sexo não fica muito aquém da luta, de uma disputa física. É presumível também, pelos mesmos motivos, que houvessem perdido controle sobre eventos que se passassem fora, além das paredes. Não teriam percebido o estrépito dos cascos dos cavalos, o ranger de cancelas, o ruído trivial de pessoas acordadas, ou que acabassem de acordar, perigosamente próximas daquele quarto. Então, tudo acontece. De repente, vozes altas, masculinas, vindas da cocheira, fazem um escândalo que invade o quarto. É quando se dão conta de que há grande agitação na chácara e de que podem ser surpreendidos. Num primeiro instante, a moça fica paralisada de terror. Todavia, já quase desmaiada, tentando dominar a respiração resfolegante, faz com o corpo um movimento lateral, removendo o obstáculo para que o homem fuja. Ele, por sorte, está vestido e tem tempo de apanhar o chapéu antes de saltar a janela por onde havia entrado. Esse, então, é o início de a hipótese humana. Obrigado. Eu queria lembrar que o público pode fazer perguntas também. Vou começar perguntando, mas quem tiver alguma pergunta tem um papelzinho na cadeira, pode passar para o pessoal da equipe. E também quem está vendo pelo telão também pode fazer pergunta. Também tem o pessoal da equipe para recolher as perguntas lá. Então, eles trazem para a gente aqui. Vamos começar pela primeira pergunta. No próprio resuminho do nosso programa, falava de vocês dois fazerem referência a Borges, terem inspiração borgeana. Já foi comparada a Borges outras vezes em outras reportagens. Eu queria saber primeiro um pouco da relação de vocês com Borges como leitores e como vocês se sentem com essa comparação, se vocês percebem essa semelhança. Bom, eu conheci o Borges através do Bioi Cazares, quando eu li um romance A Invenção de Morel. Então, nessa época, eu estava começando, tentando escrever os meus primeiros contos. Não tinha publicado nada, era um autor completamente... Nem era autor ainda. E foi justamente o peso que havia de figuras como Guimarães Rosa, Clarice Lispector, autores que trabalhavam a linguagem em um nível que não correspondia à minha habilidade de pretenso autor. Foi a leitura justamente da Invenção de Morel que me libertou um pouco dessa necessidade. Eu vi ali um escritor que era um fabulador, que era o que eu queria fazer, contar histórias. E contava na sua linguagem, digamos assim, no espanhol, que ele dominava, o espanhol que ele aprendeu. Então, isso foi uma experiência de libertação. E cheguei ao Borges e essa, como os dois sempre foram muito próximos também, sempre trabalharam com processos muito similares, e isso aqui, de certa forma, me incentivou a escrever. A partir daí, eu passei a ser um leitor do Borges e tudo, e sempre me admirei demais. Mas eu acho que o meu processo de criação, ele tem um mentor, digamos assim, mais consciente, digamos assim, que é o Lévi-Strauss. É o Lévi-Strauss das mitológicas, a coleção dos quatro livros, chamada conjuntamente de As Mitológicas, em que ele trata das mitologias americanas e mostra, na verdade, que existe uma gramática entre esses mitos. A teoria é bastante complexa, então não vale nem a pena a gente se debruçar nela. Mas o que é simples é dizer o seguinte, um mito contado por uma determinada etnia, ele é uma outra versão dessa história, ou uma outra história diferente, mas que absorve uma série de elementos, que usa elementos desse primeira, dessa outra versão do outro povo, elas representam justamente isso, sistemas em que você, a partir de uma determinada narrativa, consegue construir uma outra narrativa coerente, com seus propósitos, com seu efeito estético distinto, mas a partir de transformações que você faz na história anterior. e esse processo é que eu acho que, de certa maneira, está mais consciente, está mais presente na minha, digamos assim, na minha preocupação, na minha estruturação das narrativas. Bom, Well, all Icelandic authors have a relationship with Borges and simply because he showed interest in us. He came to Iceland three times and of course, as many of you know, he paid a big homage to the Germanic literature that was preserved in Iceland and written down in the 13th century. And he was also a big admirer of the Icelandic sagas. And you will see this in his poetry especially, but also in the stories. So, when I was a 15-year-old aspiring poet, it was still a few months until I published my first book, which I published in the summer, I turned 16. There was a discussion about Borges in the newspapers because of one of his visits. So I took notice of this old blind man who was coming to Iceland and being praised in some of the newspapers, not all. And when I grew up a little bit more and started reading around, I looked at his stories and I could read them in the Icelandic translation of Gudbergur Bergson, who is today the grand old man of Icelandic literature and great channeler of Spanish and Latin American literature to Iceland. And I realized that much of what this high literary author was writing spoke to me simply because of the fantastical elements of the stories. Those were story formats, if you can say that, which I recognized from low literature. I grew up with Icelandic poetry and boy detective novels from all over the world. And I recognized in Borges, right from the beginning, love for story formats that keep being used over and over again, in spite of whatever taste or time says. So he was important for me. But this retelling of tales and this reusing of story formats is of course something that we know from oral literature and we know from a literature like the Icelandic literature, which is a literature that exists in a defined and closed space, which is always the case of an island. When there, somebody said that when there is few of us, there is much more stories to tell. And the only way to keep telling stories about a small group of people is to be inventive in reusing the stories of the past. It is really amazing how stories survive and we really don't know how old many of those stories are and story formats. Alberto's story begins with a lover escaping a room. A lover escaping a room is probably one of the oldest stories the human being has told. Sometimes the lover escapes, but usually the lover escapes into a closet or into a barrel full of urine and the story continues. So I think Borges was important in giving us courage in believing in the eternal value of all those stories. even though they look like simple stories, jokes even, or a story of a crime, you know. We can always tell them again, but with a new purpose. You both talked about this issue of stories, how they influence them. And we feel a tendency autobiographical in contemporary literature. In contemporary literature, to cite some names, there are Michel Albi, Willi Ricardo Lysias, they work with fiction. And to cite an example, both Scandinavian and the universe of Flip, and last year we had the Nausgard here, also very author-referent. And I would like to ask if you feel like you are in the counter-corrente, in this moment, and how do you see the work of you within the generation of you? I'll start? Well, I think, maybe, I've said this many times, I'm almost convinced that the type of romance that I wrote seja um romance diferente, divergente ou que segue um caminho contrário a uma tendência contemporânea. É verdade, de certa forma, que a gente observa na narrativa brasileira contemporânea uma atrofia do enredo, digamos assim, das tramas romanescas e existem muitos livros em que você não percebe com clareza, por exemplo, o espaço, a referência espacial, que é uma coisa que eu faço questão de trabalhar, de enfatizar, até porque, no caso agora dessa série, eu estou escrevendo sobre uma cidade, então eu preciso que essa cidade apareça, apareça fisicamente, que a imagem da cidade venha à tona no momento da leitura. Mas a narrativa, essa narrativa com o enredo, particularmente a narrativa da história extraordinária, que é o que eu acho que busco contar uma história em que haja algo de excepcional, uma excepcionalidade na sua configuração, ela é exatamente o mais antigo exemplo de literatura de ficção que nós temos no mundo. O livro dos magos, de que restou pouquíssimos fragmentos, existem três contos, que é um livro do egípcio, que, se não me falha a memória, deve ter sido escrito em torno de 2.500 a.C., então tem 4.500 anos, mais ou menos, de redação. Ele era uma história parecida com o esquema das mil e uma noites, em que o faraó lá entediado, por algum motivo, recebia lá, não sei se os filhos e tal, pessoas que contavam histórias de magia, contavam histórias de magos, por isso o nome livro dos magos. Então, assim, essa narrativa que privilegia o enredo, porque acredita e que sabe extrair desse enredo um efeito estético e também uma capacidade de reflexão sobre alguma coisa, o que esse enredo é capaz de provocar algum tipo de incômodo, de reflexão mesmo, nesse sentido, é a tradição mais antiga que a humanidade dispõe de ficção, pelo menos escrita, e sem falar isso na mitologia oral, em que você tem processos muito similares. Então, eu não sei exatamente se o fato de eu hoje estar contando histórias, privilegiando o enredo, etc., eu estou sendo tão transgressor assim, talvez eu esteja sendo um recuperador, sei lá, um grande saudosista que está buscando lá nas origens da própria literatura de ficção escrita, né, a sua forma de expressão. Não sei, é muito difícil avaliar, se autoavaliar dentro de um contexto assim. Bom, eu acho que você pode ser muito autobiográfico sem nunca mencionar você em um texto. Eu acho que com meus livros, eu estou revelando muito muito sobre mim, simplesmente, por que a subject matter que eu escolhi, o que interesses become aberrant sobre, tipo, um número de novels, o que eu uso a linguagem, o que eu uso a linguagem, o que eu gosto de o que eu uso a linguagem, o que eu uso a linguagem, eu acho que eu estou revelando muito sobre mim, em meus textos. E eu acho que muitos dos so-calledos autobiográficos livros, são, de fato, eles são, de fato, a imagem do que aconteceu no que aconteceu em uma pessoa, mas, em muitos casos, eles não fazem o que pessoas como eu e Alberto fazem, que é a imagem do nosso sub-consciência, você sabe? Então, eu nunca tive a necessidade de contar minha própria história, você sabe? Eu nunca tive a necessidade de contar minha própria história, você sabe? e eu acho que uma das coisas que nós estamos fazendo quando nós estamos escrevendo é que nós estamos explorando, nós estamos explorando, nós estamos explorando o que a humanidade é feito, e nós podemos fazer isso através de historica, através de caracteres em histórias, de nós podemos traçar tendências em contemporâneo para a mundo que foi formado, por exemplo, 300, 400 anos atrás. Então, eu acho, eu acho, Eu realmente acho que, por não dizer nada sobre mim em meus livros, eu estou expondo-me a uma mais profissão de psicoanalysis do que simplesmente diz a história. E, claro, é um fato de que a mask diz-se mais sobre uma pessoa do que a face. A escolha de mask é realmente o que revela o que está dentro dessa pessoa. Então, eu sou autora de masks. Sim. A tentação de procurar no Google para confirmar algumas referências do Musa, principalmente no Compendio Mítico, para ver se aqueles personagens existiram mesmo. Não é possível. E do Sion também, na Raposa Sombria, eu fiquei curiosa para saber um pouco mais sobre a questão da síndrome de Down na Islândia. E, muitas vezes, esses fatos se confirmam, o que só revela quanto o trabalho de vocês envolve pesquisa. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a pesquisa que antecede, que acompanha o processo de escrita de vocês e como vocês usam esse material pesquisado no texto para entremear a ficção e a realidade. Eu não gosto assim, quer dizer, até aceito, evidentemente, a palavra, mas eu não concordo muito com a expressão pesquisa, porque o que eu faço, na verdade, é uma imersão. Então, se eu quero situar uma história, e eu não consigo também, né? É uma questão psicológica, não sei, alguma limitação que eu tenho. Até tentei recentemente começar um romance um pouco mais contemporâneo, passado nos anos 70, e esse romance não evoluiu. Então, eu preciso de uma distância histórica. As histórias parecem que fluem melhor, afloram melhor na minha imaginação quando eu estou deslocado no tempo, né? É uma característica, não sei explicar. Agora, então, o que eu faço? Eu procuro ler textos relativos àquele período, romances escritos naquela época, que são contemporâneos daquele momento, ou cartas de viajantes, no caso, por exemplo, da descrição da cidade do Rio de Janeiro em épocas mais remotas, né? Remotas, para nós aqui, cinco séculos, né? E, então, assim, é uma imersão para que essa, para que a paisagem, o cenário que eu vou reproduzir entre primeiro na minha cabeça. Porque só quando eu formo uma imagem minha da cidade, da cena, como se fosse mesmo uma cena de teatro, é que eu vou conseguir, então, com mais liberdade, com mais naturalidade, colocar as personagens para se mover dentro desse palco, né? Então, não é exatamente uma pesquisa porque o objetivo não é chegar a conclusões, não é tirar, por exemplo, lições ou teorias a respeito daquela época ou de personagens. E uma outra característica é, apesar de eu situar no passado, eu não gosto de tratar, e não gosto também não é por ser contra, é porque eu não me sinto à vontade de tratar de personagens que existiram. Então, você pode ter certeza que todos os personagens dos meus romances são personagens fictícios. Posso até fazer uma referência, no caso, a uma personalidade para situar a época, mas nunca ele será colocado como personagem do romance. E eu acho isso, é uma leitura de ambientação, né? Para você dar ao leitor um prazer adicional de ler, né? E eu acho também, por exemplo, eu li, acabei de ganhar esse livro, o romance do Sion, né? Que vou ler imediatamente, mas li A Raposa Sombria, né? Que é um romance que já havia sido publicado aqui no Brasil. E, por exemplo, eu li o livro querendo lê-lo como ficção, independentemente, não sei se ele utilizou uma personagem histórica real, mas é porque o pacto da ficção é esse. Quer dizer, por mais que você... A autoficção, inclusive, ela só teria sentido por isso. Porque alguém que vai escrever, o leitor tem que comprar aquele objeto sabendo que aquilo é falso, que aquilo é ficção. Mesmo que a história contada ali tenha acontecido em todos os detalhes, né? Eu me lembro de um caso que aconteceu com um romance meu chamado Movimento Pendular, que tem estruturas matemáticas, uma brincadeira com matemática. É a história de um pesquisador que estuda triângulos amorosos. Então, ele faz uma teoria geométrica sobre triângulos amorosos, sobre casos de adultério. E, uma vez, eu encontrei esse livro na estante de antropologia de uma livraria do Rio de Janeiro. Alguém colocou o romance dentro de uma estante de antropologia, porque deve ter visto as figuras dos triângulos e colocou lá. Certamente, se alguém comprar esse livro ali, naquela posição, levar para casa, não se atentar que na ficha catalográfica vai estar escrito que é ficção brasileira, ele vai ter uma outra leitura. Porque ele vai achar que realmente é uma teoria séria, né? De um pesquisador real que fez uma teoria sobre adultério. Então, assim, esse pacto é importante. Então, o que é bacana é você entrar dentro do livro querendo ser enganado. É isso aqui. Você acredita numa história, mas você entra nela querendo ser enganado. Eu acho que é por aí que a coisa vai funcionar, em termos de ficção. Obrigado. Sim, é um alcançamento para ser colocado na parte de antropologia, porque eu posso imaginar que você vai se mover de lá para a parte de religião, e aí você vai se tornar um profeta. Então, é uma boa jornada. Quando se trata de o que você chama de pesquisa, eu tenho que confessar que eu tenho realmente become adicto para a pesquisa ou exploração fase de escrever o livro. Tempo de algo em primeiro lugar que me excite sobre o tema do livro, ou o tema do livro, ou o tempo que o tempo que tem lugar em. E quando isso acontece, eu só começar a gata-se tudo que eu posso em na parte de given, 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 subject matter. E eu aprendi a confiança em que quando eu me interessar em algo, eu só começar a collecting material em e não tem a clue se eu vou usar ou não. Então, eu sou realmente como magpie, eu sou como a bird fetching glittering nice things and bringing it back to the nest, you know, it has, you know, limited function, you know, for survival, but it's there, you know. With the book from the mouth of the whale, the reason I started writing it is that I read a short clause about a man called Jon Röhmundsson the Lörnd, who was living in the early 17th century. I read this clause in a new book of Icelandic history, and I must confess that I had never heard about this man before. But it's said in this short clause that he had been a natural historian, he had been a poet, he had been a carver of bone and wood, and that he had practiced medicine in the tradition of Paracelsus, the great Swiss doctor and alchemist. I knew about Paracelsus through surrealism, because André Breton had written an article on Paracelsus, and Paracelsus is natural, natural philosophy, the relationship between man and nature, and the fact that, for example, stones and inanimate matter is living matter. Stones, they just move much slower than animals and plants. So I thought it's interesting that there was an Icelandic man working in the tradition of Paracelsus in the early 17th century Iceland. So I put this information behind my ear, and whenever I found anything that corresponded with this man or with the history of medicine and or alchemy in Iceland, I just started collecting it. And then, all of a sudden, strange things started happening. I started getting information which was very exciting, actually. Like the fact that this man, Johan Gulmundsson, who transformed into Jonas Palmosson in my book, he had been a whale specialist in his times. And he is most likely one of the first natural scientists, self-educated natural scientists, who drew realistic pictures of whales. Before that, whales were always drawn as sea monsters with big ears and scales like dragons. They were like the dragons of the sea. Half mythical, half natural beings. And one of those drawings by Johan Gulmundsson learned was of a narwal. Narwal is the whale with a great horn, which resembles a unicorn horn. And I discovered that Johan Gulmundsson, he had been in contact with a Danish scientist, a Danish renaissance pre-Enlightenment scientist called Ole Warm, who had been the curator of one of the biggest cabinets of curiosities in the world. And he was in contact with this man shortly before Ole Warm wrote a famous essay where he proves that the unicorn does not exist. And I thought, how fascinating. It was a moment in science when somebody wrote an essay saying the unicorn did not exist. So I started looking into this part of the story. And what I discovered was the joy of working with material from a world that was not far away from us in time, but was a world that had completely different, different logic to it. It was a world where the unicorn existed. I could go into a world to the moment when the unicorn, just before the unicorn stopped being alive. And I found letters from Ole Warm to the greatest man of science in Europe, and letters from the greatest man of science in Europe to Ole Warm. And they were all writing, are you absolutely sure that this horn comes from a veil and not from the unicorn? Are you absolutely sure the unicorn does not exist? They were shocked. And they were as shocked as we would be today if there was a natural program on the television by Mr. Attenborough. And he would be standing in front of a forest and he would say, in the forest behind me there is a unicorn. It was the same shock. So I discovered that to go into this world and to write from the point of view of somebody who lived wholeheartedly in this world was a wonderful opportunity. And then I discovered that Jorn Gumminsson, the learned, this man, he had not only left behind a collection of drawings of whales, he had written the first Icelandic natural history. He had written his life's story in a poem. He had written a small book on runes and the use of runes. He had written a testimony about the massacre of Basque whalers that came to Iceland in 1615. And all of a sudden I could enter into a dialogue with the mind of somebody living in those times. And I thought, what I will do now is that I will make a seat for myself in the skull of Jorn Gumminsson, the learned, and I will look out his eyes and take a walk with him through his times. So this is what research brings, or exploration of a theme. And on top of this, on top of this was the joy of working with a language, with a language, 300-year-old language, which brought so much new possibilities. and my relationship with that language became very strong because I realized that the best tool I had to understand that world was to remember my surrealist poetry and the way I wrote in my surrealist days. This research that we are talking about is not only about historical sources, but you both have a lot of apego with the mythology. You both are studied. A mythology afro-brasileira, indígena, is very present in the work of Musa, in the work of Sion also, in the work of Sion, 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 in the work of Sion. I would like you to talk a little bit about where this contact came with the mythology, how it emerged in the life of you, and a little bit about the use in the work of Sion, if you could comment. Yes, I think that my interest in my mythology is very old, since I was a kid. Because in the room where I slept, there was a book with my father's books. One small part was of my own books and the most of his books were of his books. And there was a collection of ancient civilizations, India, Egypt, China, etc. and that had a particular part of religion, mythology. So I remember me interested in these books and, at the same time, to compare that mythology with the mythology of Sion, which was one that I experienced personally. At that time, in Umbanda, not in Candomblé, I didn't have any knowledge of Candomblé, but in Umbanda, in which these Orixás also appear, and there are a series of myths linked to them. So I think that this is very old. And the mythology, for me, in fact, it is a literature quasi-propriety dita, in the sense that all the great themes that literature, the literature, strict sense, if we were to use it from a language written, all the great themes of humanity, the mythology has been treated them for centuries. So, it is a creation, it is the love, the death, the violence, the violence, the sexuality, the moral. A mitology lida com esses conflitos básicos da humanidade, que é a matéria-prima da literatura, é a natureza humana. E ela é, eu penso assim, sempre com a grandeza do corpus mitológico, falando do corpus mitológico da humanidade como um todo, se você imaginar quando o homem, essa espécie, o Homo sapiens, esse primata que nós somos, começou a se espalhar e a colonizar o planeta inteiro, saiu de um determinado lugar na África e foi se espalhando por todos os demais continentes, até as ilhas. Ele foi carregando... Bom, isso, segundo os arqueólogos nos ensinam, isso aconteceu... Alguns colocam 40 mil anos, outros 60 mil anos, mas de qualquer forma... E a idade desse homem é de 200 mil, ou 250. Então, se nós temos aí, até esse espalhar do homem, houve aí uma maturação e um acúmulo, enquanto ainda éramos poucos, estávamos concentrados relativamente num território pequeno, houve uma fabulação enorme e essas coisas foram transportadas. Então, um grande exemplo disso, há vários exemplos, mas o maior exemplo que me parece que existe é o mito do roubo do fogo. Enquanto uma série de bens culturais são doações de heróis, de deuses, de tricksters, de figuras mitológicas dessa natureza, o fogo é praticamente sempre roubado. Você tem mito do roubo do fogo na Europa, na África, em vários pontos da Ásia, em quase toda... na Oceania, nas Américas inteiras, em todos os lugares que você percorre, em todos os grupos linguísticos que você possa imaginar, você sempre encontra histórias, e são predominantes, em que o fogo é roubado. Por quê? Por que esse tema é tão recorrente assim? Eu tenho uma teoria, mas não vale nem a pena... Quer dizer, eu tenho várias teorias, é um passatempo fantástico ficar imaginando teorias sobre por que o mito do fogo é tão recorrente na... Mas o que chama atenção, em primeiro lugar, antes de a gente precisar explicar por quê, é mostrar o seguinte, isso só pode acontecer porque essa história é muito antiga. Ela vai se modificando, ela vai mudando, as personagens vão mudando. Existe, por exemplo, uma grande incidência de pássaros, que são os donos primitivos do fogo antes que um antepassado humano roube. Então, por que motivo seria um pássaro? Talvez porque o primeiro fogo tenha vindo do céu, nas tempestades, incendiando os trovões, não sei. São teses que a gente pode ficar horas discutindo. Mas o fato é que essa história, com certeza, não é uma criação independente de cada etnia, de cada povo, de cada tradição. Ela só pode ser uma memória antiquíssima. E nós estamos falando, numa expectativa de tempo, num espectro de 200 a 250 mil anos. E ela permanece porque ela tem uma força terrível. E para mim é essa que é a explicação. É porque essa história explica a origem da humanidade. Ela define exatamente o que é o homem face aos outros seres vivos. Então, isso é uma teoria até relativamente simples da gente acreditar. Pode ser que haja aí uma série de outras questões importantíssimas. Só grandes estudos aí vão, que não é a minha pretensão. Mas é o que chama atenção a isso. É uma história muito antiga. E ela permaneceu. Ela permaneceu até tempos recentíssimos. Ela existe hoje. Ela é contada hoje no Brasil por diversos povos brasileiros. Contam a história do roubo do fogo. No caso do Brasil, uma grande parte deles, o fogo é roubado dos urubus. E que, por isso, os urubus hoje comem carne podre e nós comemos carne cozida. E há outros grupos de outros povos, os geis, por exemplo, que dizem que o fogo foi roubado da onça. Por isso, a onça come carne crua e nós comemos carne assada. Então, os personagens podem mudar. Mas a essência do que está sendo contado na história do roubo do fogo é o mesmo. Então, isso é fenomenal. O maior corpus literário é a mitologia universal. E é interessante também porque ela é a prova de que nós somos um povo só. Que as línguas é que nos dividiram. As línguas é que nos dividiram. O fenômeno histórico de transformar, que as línguas têm de transformação ao longo dos séculos, é que foi nos separando. Mas a mitologia mostra a nossa origem comum. Então, eu acho isso a coisa mais espetacular. Eu não consigo ter uma fonte melhor de inspiração, de provocação, de tentar trazer para um texto, um romance contemporâneo, um problema humano, uma questão humana, algo que nos ajude a pensar a natureza humana, uma condição humana, que não seja a mitologia. Porque é riquíssimo, é uma coisa que não tem fim, parece infinito. É um fascínio. Sim. Você disse praticamente tudo que há para dizer sobre a mitologia. E as variações são, claro, fascinantes. Na Nordic�otia, é não a feita de fire, é a feita de duas coisas que impactam para a Nordicuna. É Odin's feita de o o ovo de a poeira, de um a gigantes. E é Lorky's feita de o ovo de a fissão de fissão de fissão de fissão de fissão de fissão. Então, no norte, o fissão de fissão de fissão de fissão de fissão de fissão, No, but I agree that the myths are like the common alphabets, they are the common human alphabet. And no matter where you go on the planet, you can meet other cultures and you can start having a conversation through the mythology. And this is something that breaks down the barriers between written literature and oral literature very easily, because in so many places the myths still only survive as an oral literature. But when it comes to myths and why we work with myths and why we use myths as it is sometimes called, I have answered that question by saying it's not I who am using the myths, it's the myths who are using me to retell themselves. Because there seems to be a very strong urge in the human being to keep telling those grand stories. And one of the things that myths allow us to do is to tell stories about man in the right proportions to the universe. Man has the tendency to put himself at the top of creation. And this is something that we inherit from the monotheistic religions. All of a sudden man is put at the top of creation. And creation is put sometimes in his care or put at his command. In myths, man can never forget his size. Because the gods are always of a universal magnitude. And I actually had a direct encounter with one of the Greek gods some years ago. I went to Athens for the Olympics in 2004, because I had written the lyrics to the opening song of the Olympics which Björk was performing. And of course I used the opportunity to travel a bit around Athens. And it was a life-changing experience to come there. To come to the birthplace of the Western myths that I had read as a child. And then one day we took a drive and we went down to a peninsula. And on this peninsula there is a Poseidon temple. Or the ruins of a Poseidon temple. A magnificent structure. But of course there is nothing there except the stone structure. And you start seeing it from far away when you are driving towards it. And as we came closer I thought, oh you mighty Poseidon. See how you have fallen. There is nobody here to celebrate you. There is nobody here to bow to you. There is nobody here to sacrifice 500 bulls in one day. There is nobody here to remember you. So we walked up to the structure and it was there and it was magnificent. And everybody had been there. Byron had like caught his name in the rock there and everything. But then I took a walk past the temple to the cliffs. And all of a sudden who was there? Who was there? Poseidon was still there. Poseidon was still there. Magnificently blue lying by the cliffs. So even though man had left the temple, Poseidon was still there. And I looked at him and said, hello Poseidon. And he said, hello. And I said, you look so beautiful. You're so blue and calm and beautiful. And he said, just you wait. And shortly after there was this horrible tsunami. And Poseidon showed that his power has not left earth. His power is still there and he just have to to twinkle his little finger to remove man. And I think today the size of those stories, the size of the size of the thinking they allow us is becoming extremely important. Because as we know for the first time in history, man has started damaging the world of the gods. Man has started damaging nature. And those gods are of course symbols of this nature that we have started damaging. So what do we do now with the myths? What do we do now with the gods of thunders and lightning? What do we do with the god of the ocean? How does climate change and the global warming and the fact that we started this process 200 years ago, how does it affect myths? How does it affect how we place ourselves in the universe? You know? Because myths always remind man of his arrogance and what happens when he's arrogant. He will fail. So we need to use, we need to start allowing the myths to flow through us in an even stronger way than before. Thank you. In response to Musa, he commented that we are the same people that separate us from our language. I remember one question that I wanted to ask you. You both have experience of translation. Musa and Sion composed in English. He translated in English. He translated in English some of his minor stories. He also translated into English. And they were also translated. Musa and Sion were translated in many languages. I wanted to know a little bit about the Borges with Pierre Menard. I wanted to know a little bit about you. How is the relationship with translation? How is it being translated and being translated? How is it being translated into English? How is it being translated or translated? How is it being translated or translated into English? How am I talking about these languages? How is it being translated this language? poesia árabe pré-islâmica, porque quando eu li essa poesia, eu sempre leio, sempre procuro coisas diferentes, e quando eu li a poesia árabe, a poesia árabe pré-islâmica especificamente, fiquei fascinadíssimo com o que eu tinha lido, eu não havia experimentado em termos de poesia narrativa nada tão original, nada tão excepcional, e nos prefácios e tal dos livros, eu li várias traduções, não em português, li a tradução inglês, francês e espanhol, mas em quase todos esses prefácios de notas, de explicativas, se dizia sempre que nada era possível, nenhuma daquelas línguas era capaz de reproduzir a beleza do texto original, e aí talvez por uma questão afetiva, pelo fato da metade do meu DNA ter origem no Oriente Médio, eu então me dispus a estudar árabe, sempre gostei também de estudar línguas estrangeiras, é uma coisa que eu também, é uma curiosidade natural por causa da linguística que você mencionou no início da sua apresentação, então eu comecei a estudar árabe, e comecei a estudar árabe, comecei a exercitar esse árabe que eu estava aprendendo na tradução desses poemas. Então foi uma experiência fantástica, a primeira dado é porque essa poesia para mim era completamente silenciosa, porque eu não aprendi a falar árabe, eu aprendi apenas a ler, então eu sabia ler, mas eu não tinha a sonoridade, então tudo que restava na verdade, quer dizer, eu não conseguia apreender completamente o poema, esses poemas de uma forma completa, mas eu pude ver a beleza das imagens, a beleza da língua, o funcionamento da língua na poesia. Foi uma experiência que foi tão forte que naquele momento que eu tinha acabado de começar o compêndio mítico do Rio de Janeiro com o trono da Rainha Ginga, eu interrompi, porque a minha cabeça só era capaz, eu levei oito anos para fazer a tradução, porque eu traduzi um verso por dia, tinha aqui no dicionário, fazia a análise sintática do verso, ia no dicionário, via quem era o sujeito, quem era o verbo, quem era o objeto direto, ia fazendo, testando os sentidos, então foi um trabalho bastante lento, e eu não tinha outra possibilidade de me mergulhar no universo ficcional do Rio de Janeiro, por exemplo, segui a sequência do compêndio mítico, e acabei escrevendo um romance, que é o Enigma de Café, que se passa também na mesma época dos poemas. Então, para mim, essa foi a principal experiência, e eu ganhei uma língua, ganhei um legado poético, um patrimônio de poesia que é absolutamente original para mim, muito forte. Então, isso é uma conquista, uma conquista de momentos que eu vivi emotivos, de entusiasmo, de imaginação, ganhei personagens, criei uma série de personagens a partir daquele trabalho de tradução. Então, isso é uma coisa que permaneceu, talvez tenha sido, de todos os livros que eu já li, talvez estejam, estão certamente entre os que mais estão comigo até hoje. E a sua relação com os tradutores? Os tradutores, assim, a gente tem um programa da Biblioteca Nacional, de fomento à tradução, que é muito importante, mas que às vezes, eu já até mencionei isso outras vezes, às vezes é importante que haja uma fiscalização nossa, de quem cede essa bolsa de tradução, para saber se essa tradução não é feita apenas para, porque digamos, se há edição em um determinado país, não precisa citar países, mas se em um determinado país, você ganha uma bolsa, sei lá, de 5 mil dólares, não sei quanto é que é, de 10 mil dólares, e a pessoa, o editor faz uma edição pequena, ele pode usar essa edição, na verdade, não para trabalhar depois o autor lá, não para divulgar a literatura brasileira, que é o objetivo final do dinheiro público, eu já percebi que às vezes pode acontecer algumas situações em que você, eu sou traduzido, mas não existe repercussão, por exemplo, não preciso também, não quero citar língua, não fui traduzido com o islandês ainda, mas assim, algumas línguas que têm uma realidade cultural extremamente diversa do Brasil, eu não ter tido conta, ser procurado por um tradutor é uma coisa muito estranha para mim, porque eu estou falando de mitologia africana, falando de cultura que às vezes nem os brasileiros conhecem direito, candomblé, cultura indígena, e com muitas expressões, às vezes, com rituais, e não ter despertado nenhum tipo de dúvida na tradução para uma língua que é muito diferente do Brasil, eu tenho uma certa desconfiança. Agora, curiosamente, traduções para o inglês, para o espanhol, para o francês, italiano, é, 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 dificilmente esse tradutor, o catalão, por exemplo, eu acabo, cheguei a fazer amizade com os tradutores, porque mandam e-mail, tem dúvidas, pedem sugestões, o que você acha, como que eu vou traduzir macumba, né, uma palavra corrente para nós, mas não não é, não tem um equivalente em línguas, em outras línguas europeias, então, quer dizer, é natural essa troca, né, às vezes eu não tenho nem muito o que dizer, eu até sugiro, ó, se eu não tenho como traduzir um termo, eu uso uma expressão, né, porque normalmente os editores não gostam de notas de pé de página, né, e às vezes você, a única solução é você glosar a palavra, em vez de traduzir, você glosar a palavra, né, dizer o que ela já, já colocar a tradução dela ali no próprio texto, quando é cabível isso, então, assim, é, é, eu, eu percebo, assim, que às vezes até em línguas muito mais próximas do português ou de culturas que estão muito mais familiarizadas, digamos assim, com o universo brasileiro, até porque o Jorge Amado já entrou, tem outras, né, situações, é, o contato com esse tradutor é fundamental, porque ele vai suscitar, né, a tradução de um termo, de uma expressão, de um ritual, pergunta mesmo sobre a veracidade de um episódio, etc, uma série de coisas, eu acho, assim, essa interação muito importante e muito bacana, e nós ganhamos amigos, né, amigos de internet, mas eu fiz algumas amizades, né, o tradutor que fez a tradução para o catalão desse mesmo, que tem até a mesma capa do Mr. Aburio, né, o senhor do lado esquerdo, o senhor do lado esquerdo, ele, é, ele ficou meu amigo, depois escreveu lá uns ensaios sobre coisas, então, assim, é uma experiência bem interessante, bem, bem bacana. Well, uh, I think the, I actually think translations between literatures is one of the most important uh, projects, uh, that, uh, the human being has ever come up with. Uh, it is, of course, amazing that, uh, books, stories can travel over great distances, and not only over great distances, but over time, which is what they do in translations. It's not, uh, that long ago that, uh, uh, the Divine Comedy by Dante, for example, was, uh, translated in its totality into the Icelandic language, but now we have Dante in, in the Icelandic language. So I am, on one hand, uh, someone who has really grown as an author through reading great literature in translation, both in Icelandic and in English, which is, is the other language I can read properly. And, uh, I'm someone who's benefited from, uh, the fact that, uh, an incredible number of people know Icelandic and are competent enough to translate directly from Icelandic into other languages. And, uh, the Icelandic language is spoken by 350,000 people. There are 330,000 people living in Iceland, and we can maybe say that there are 20,000 people scattered around the world that understand this language as well. In Iceland, we never talk about big languages and small languages. languages. We talk about languages spoken by many and languages spoken by few. It has nothing to do with size or magnificence. As I said, Dante has been translated into Icelandic, and what does it tell us? The Icelandic language is big enough for Dante. And so forth. We have, of course, the Don Quixote, we have the Bible, we have all the major works of written culture in, in, in Icelandic. But it is a wonderful, uh, fact that, uh, of the, that, of, 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 that so many of the world's languages, uh, today, uh, are open to the Icelandic through direct translation. And, uh, of, uh, my books, I can say that, uh, that, uh, that, uh, only, I think, only in five cases, five cases, five instances, uh, the books have been translated, uh, through English or a secondary language. And my books have been translated to 35 languages. And it is really for someone like me, who grew up in the suburb of Reykjavik, Breitholt, uh, to be here today because Luciano has translated my book into Portuguese, you know? This is, of course, a miracle. I would never have thought when I was starting to write that my text would be available in 35 languages. But they are. And as I say, on the other hand, I am somebody who has grown as a human being and as an author by reading translated literature. But translation is not only directly between languages. Translation is also what we started off talking about. Translation is also retelling of stories. West Side Story is Romeo and Juliet translated to New York in the 50s. It's a translation. And because we also started by talking about Borges, I can say that, uh, one of his most famous stories, uh, I don't remember the name in, 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 in Spanish or which name it has in English, is the story about the old man who gets up from his sickbed and travels south because he needs to die in a knife battle. He needs to die the death of someone who dies by a weapon. For an Icelander who reads this story, this is the trans, this is a translation of a very old theme from the Icelandic sagas, where the most miserable thing that could happen to you was to die on the sickbed or die of old age. The only proper death was the death by a weapon. And I remember the first time I read this story, I thought, this is a translation. He's just taken one of our stories and put it into the context of his, uh, his, uh, gaucho world. So there are many ways of translating and we are translating by retelling stories. We are translating the human being back into life over and over and over again. So that's what we're doing. Thank you. We're almost running out of time here, but I don't want to decepcionise the people who are willing to hear you sing. So I wanted to ask everyone to explain um pouquinho qual é porque que escolheu a música, coitado. Não tá no melhor. Mas e e e porque que vocês escolheram essa música e qual a relação de vocês com essa música e cantarem um trechinho pra gente? Eu achei que você tava fazendo uma brincadeira quando você falou de cantar. Ah, já te ouvi cantar aqui na mesa com o Simas. Fiquei com inveja. Você quer me começar? Sim. Ok, eu vou começar. Yes, it came as a surprise to me that I would be asked to sing, because I'm, I'm not a singer. But of course, like Homer, I'm a singer of tales. Ok, ok. So I've had colleagues who are singers, I can do it as well. And that's of course one of the great benefits of being an author. You can always say, oh, my colleague Shakespeare. I'm not saying that we are as good, you know, but he's my colleague. Ok, ok. So I will sing two short verses from Icelandic, from Icelandic folk tradition. Those are two verses about the raven. The first is about when the raven is waking up completely miserable on a winter day. And the second, let's say it takes place a little bit later in the day. The second is a raven calling upon another raven to come and feast on a carcass of a sheep that the host is offering his miserable brother. So I'll take off this. And I must say, I expect the translators who have been doing such a wonderful job, I expect them to sing too. Okay. Okay. That was the winter morning. And now, now he's awake with his frozen nose, his frozen beak, and he hears this from the mountains. Krummi krunkar úti, kallar á nafna sinn. Ég fann höfð af rúti, rigg og gæru skinn. Kondu nú og kroppaðu með mér, krummi nafni mín. Kondu nú og kroppaðu með mér, krummi nafni mín. Para a puéssert... Em.... Aplausos... Fui eu agora... Nao, tudo bem. Eu… Eu acho que fiz sucesso então, né, no quinta-feira. Sim. Até só comentando uma coisa, a Paula falou no início que eu sou um compositor. Sou um compositor tão excepcional que até hoje nunca ninguém gravou uma música minha. É uma coisa impressionante. Mas elas continuam sendo cantadas nas rodas de capoeira. Mas como você disse que eu... Não, eu pensei que você estivesse brincando junto. Por causa do Simas ontem, né? Que cantou lá o ponto do seu set da lira. Mas eu vou fazer assim. Como você disse que eu sou compositor, então eu vou cantar um samba que eu fiz com o Simas para o Salgueiro. Com o samba derrotado, por isso não foi gravado. Uma dessas... O meu acervo de músicas não gravadas. Só para poder cumprir, dar um ritual, né? Por favor. Vamos lá. Canto, merança da humanidade primordial. De árvores tombadas, um tom grave, deu a cadência original. A ideia de um gênio anônimo, meu ancestral. Caçador que na mata uma fera enfrentou. Quando sua vitória quis anunciar. Pois o couro esticado bateu, repicou. Festa na aldeia, lua cheia e um clarão. De ocidente a oriente, indiferentes formas se multiplicou. Qual é o povo que não bate o seu tambor? Qual é o povo que não bate o seu tambor? Quem cruzou o mar e encontrou um som guerreiro? E desde então o bate-cum não quer parar. Zambeza, bumbi, luabá, angoma, tumba, candongueiro. Um batacotou no meu terreiro. Põe na roda o tamboseiro. O Brasil nasceu de mim. Inclusão, cidadania, furiosa bateria. Coração que bate assim. Menina, quem foi teu mestre? Um batuqueiro que arrastava o povo do salgueiro. Menina, quem foi teu mestre? Um batuqueiro que arrastava o povo do salgueiro. Olha que eu canto. E aí, segue isso. Obrigado. Os dois enganaram a gente, né? Os dois são excelentes cantores. Obrigada por isso. Obrigada, gente. Obrigada, gente.